Olá galerinha, e aí que tá falando a Baiana GR trazendo pra vocês aqui mais um episódio de farm de Nasty Eu voltei lá e comprei o feno lá pro gado e pra galinha, né? Eu acho que vieram pra cá, né? Eu acho que é isso aí, então eu vou fazer uma missão ali, tá? Aqui embaixo, vou ver o que eles dão pra gente Porque eu tô precisando, eu acho que eu não tenho um negócio que tira esse negócio daqui O aparelho, né? A ferramenta, sei lá como é que se diz Que tira, né? Então, vamos lá Eita, que eu tô grudada aqui Vamos lá ver O que nós vamos ganhar fazendo, consertando o negócio ali, né? Vamos lá Galerinha, eu tô ficando viciadinha nesse jogo Viciadinha mesmo Esse jogo é muito bom, gente É muito bom Pra passar o tempo assim, sabe? Cuidando de animais, de fazenda Pra lá, pra cá, pra lá Conversando com os NPCs E pra falar aí, gente Não esqueça aí de deixar o like de vocês E assista o vídeo até o final, gente Tô fazendo vídeo curtinhos, tá? Tô fazendo timelapse aí Pra ficar bem legal Botando a musiquinha de fundo Opa, aqui tem uns... É um congumelo ali Vamos ali, pera Que congumelo é dinheiro, né, meu? Só pegar Falta só achar a receita Pra fazer comida com congumelo Congumelo é dinheiro Não pode deixar por aí, não, né? Eu tô fazendo... Voltando ao assunto, né? Eu tô fazendo vídeo mais curtinho E com timelapse e tudo Pra ficar divertido e legal Então eu quero que... Eu peço a vocês que, por favor, assistam o vídeo Até o final Que é muito importante mesmo, tá? Eita Assisti o vídeo até o final E deixando o like aí de vocês Se vocês não são inscritos ainda no canal Se inscreva aí, galerinha Ative o sininho Que tem vídeo todos os dias, né? E faça o live também lá na Twitch Olha minhas redes sociais aí, tá? Vamos aqui começar o nosso trabalho E o timelapse vai começar daqui, tá, gente? E o timelapse vai começar daqui, tá? E o timelapse vai começar daqui, tá? Ok, acabamos aqui Vamos lá, falar com ele aqui Vamos ver o que ele vai... Dá pra nós, né? Obrigado, cara Apreciei A cedar é sua Agora eu preciso... Semeadora Preciso descansar um pouco Ganhamos uma semeadora Onde é que tá aí? A gente vai ter que ir lá Voltar a pegar o trator, né? Onde é que tá? Isso aqui é pra semear Boa, a gente ganhava isso aqui, ó Boa, semeadora Vamos lá... Vamos lá, voltar lá Pegar o trator Então, o que a gente faz? A gente clica aqui, ó Acho que isso aqui é o trator, né? Opa Por quê? Ah, agora foi, Jesus Tá, e vamos voltar lá Abrir aqui o mapa E é a... Onde foi mesmo? Onde tá o nosso carro? Onde vai saber? Onde tá o nosso carro? Deixa eu diminuir aqui o mapa Então, o nosso carro tá aqui Então, é aqui que nós temos que vir É perto de casa Não! Aí, quando eu queria fazer isso Eu não fiz, né? Queria colocar só... O negócio é aqui Peguei o negócio errado agora Caraca, cadê? Ok, galerinha Pegamos aqui a semeadora Tá bem aqui, ó Trouxemos já aqui Vamos dormir Porque tá ficando tarde Depois a gente vai fazer Algumas missõezinhas De entrega de coisas Tipo, de pedidos Que me fizeram, né? E vamos lá Depois eu vou fazer Uma organização aqui Tá esse negócio Tudo por aí espalhado Vou colocar tudo aqui dentro Depois o trator Também tá ficando Sem gasolina já Cadê a nossa casa? É pra cá Ah, o gatinho Tá com fome? Tem que dar comida pra ele? O James Se você tá com fome Pra onde que vai As galinhas Será que vocês deram ovos? Ei, galinhas Vocês não ficam lá Dentro da casa, meu? Como é que vai dar ovo? Fica aqui Vamos ver se elas deram Algumas Opa! Que bugou! Ovo, ovo, ovo Uh, nossos primeiros Ovinhos Eba! Pegar ovo Uh, ovo amarelo Só esses? Quantos ovos elas deram? Oito ovinhos, gente Temos oito ovinhos Já podemos fazer alguma comida Com ovo Juntar, né? Com ovo Até acabou E a nossa vaca? Será? Será que a nossa vaca Também vai poder tirar Leite da vaquinha? Vamos lá ver Só vamos saber Se Vemos, né? Se lá Dá uma Bisbiostachas Bisbiostachas Vamos lá ver Se a nossa vaquinha Deu Deu leite também Uh! Ordenar a vaca Uh! Uh! Que legal! Eu queria virar a câmera Pra ver direitinho Tava tirando o leite Ah, temos que ficar clicando Não é Ah, temos leite Ah, esse, hein? Doce litro de leite Aqui, ó Nutrição 15 Vamos juntar também, hein? Vaquinha Temos que ter mais vaca, né, gente? Porque uma vaquinha só Não vai dar tanto lucro assim Mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa Tá Vamos ver pra onde é que a gente vai Aqui Aqui tá tendo um evento Vou acertar a primeira construção Aí eu vou acertar o próximo vídeo Ah, uma visita Não é essa? Esse aqui é o quê? Sopa picante de abóbora 6 Ah Essa aqui Da Becky Que a gente tem esse aqui Que é Duas abóboras ela quer Né? Vamos lá Ei, Becky 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 Espera, Becky Ok, demos a abóbora da Becky O que ela nos deu? Ela nos deu dinheiro Aí sim O jogo salvou E o que a gente pudemos fazer? Nós temos mais abóbora aqui Pra entregar Deixa eu sair desse carro aqui Ela tava andando por aí Correndo a Becky Nós ganhamos aqui Mais um dinheirinho Isso sim Esse aqui Ela também quer 6 abóbora Esse aqui é pra consertar O que você quer? 8 abóbora 30 tomate Esse aqui quer 6 abóbora Nova missão disponível Quantas abóboras nós temos? Abóbora ou sopa de abóbora? Porque se for abóbora eu não tenho Tomate eu tenho 11 abóbora Sopa de abóbora picante E você? Eu tenho 8 Vou dar pra esse daqui Vamos nesse aqui Depois a gente vai lá E já pega Já dá o tomate Que já tá tudo em um lugar só Acho que é pra lá Isso Vamos lá Eu ando de contramão mesmo Eu acho que é aqui que o cara quer As abóboras Será que é aqui? Na verdade não É lá em cima Na verdade não é aqui ainda Isso aí Será que é você que quer sopa de abóbora? Oi! Olá! Bom dia! Estou procurando para o trabalho. Eu tenho algum conserto para cuidar na fazenda. Estou procurando para o trabalho. Tem alguma coisa para mim? Estou morrendo para um sopa de pão. Você quer comprar isso para mim? Eu tenho aqui, pode deixar. Parece bom. Eu vou cuidar disso. Quatrocentos e pouco de recompensa. Vamos dar aí. Obrigado. Aqui tem algo para você. Aí, já temos a sopinha de abóbora. E quem é? Você tem algum trabalho para mim? Olá, aliás. Que belo dia, não? Bele dia, não é? É certeza. Estou procurando para o trabalho. Tem alguma coisa para mim? Não, não no momento. Ok, está sem trabalho. Espera aí, acho que eu vi um baú dali. Boa sorte. Eu vi um baú ali, escondido. Eu vi você aqui, baú. Não, isso aqui eu já tenho. Eu posso vender. Que é o cortador de grama. Anel também eu já tenho. Vamos pegar tudo aí. Mas aqui eu já posso vender. Eu tenho mais uma vara de pesca para vender. Que eu consegui. Eu já tenho um anel desse. Eu posso vender. E vou vender um negócio daquele. Ele também é o cortador de grama. Ok. Vamos marcar. Eu falei com você? Não, né? Tá, você está ocupado. E o outro é aqui mesmo. Aqui perto. É um de vocês aí que quer os tomates, não é não? Quer falar? Hum? Hum, que belo dia, não? Bele dia, não é? É claro que é. Tá, procuro emprego. Tem alguma coisa para mim? Sim, eu preciso de alguns tomates, mas eu posso ir para o shopping agora. Você vai trazer esses? Pode deixar. Quanto foi? Nem vi a recompensa. Tá, 30 tomates, coado. Quanto que eu vou ganhar? Ah, 142 euro. Ok. Fizemos aqui essas missões, tá? Temos aqui também de abóbora, mas eu não tenho mais abóboras. Temos essa aqui, um lugar aqui para a gente ver também se tem alguma missão. Vamos lá dar uma olhadinha nesse aqui. Esse aqui eu não tenho agora. Esse aqui eu sei que é para construir. Vou fazer no próximo episódio. E esse aqui. Vamos lá aqui. Vamos aqui. Ok, chegamos, galerinha. Eu acho que é por aqui em algum lugar, hein? É aqui dentro do negócio do café. Eu acho. Posto de gasolina, na real, isso aqui, não é não? Será que é aqui dentro? Tem que ver se é aquele cara ali. O que você quer, moço? Está trabalhando. Tem que esperar ele terminar e fazer o que ele está fazendo. Enquanto isso, eu vou dar uma desviatada aqui para ver se eu não encontro algum baú na casa dele. Ô, moço, acaba o que você está fazendo aí. Não agora, desculpa. Ok. Olá, aliás. Hum? Que belo dia, não? Tem que mudar um pouco o diálogo aí, hein? Hum... Eu estou procurando trabalho. Tem alguma coisa para mim? Não, não no momento. Não é você? Ok. Hum, se não é você, quem é? É uma boa ideia visitar a igreja. Às vezes você... Ah, igreja. A igreja. Mas onde é que está essa igreja? Ah, igreja. Ah, ali é a igreja, ali é a igreja, gente. Estou vendo. Vamos lá na igreja. Opa. Não dá para... Ah, dá. Ah, dá. Desculpa, moço. Ai, ai. Ele é o carro do coitado. O que é que tem aqui? E se eu não passe em cima de um barranquinho desse aí, pequenininho? Tá. Igreja. Nós estamos aqui. Mas não tem ninguém na igreja. Confira o mapa. Ah, tá. Tá, eu conferi o mapa. Fica aqui para entrar. Automóvel. Não tem nada. Jogo salvo. Nossa, me disse que você vende... Algumas receitas. Quero uma receita de alguma coisa. Que não seja repetida o que eu tenho. Ela vende café. Café eu não quero. Apesar que café é bom, hein? Que ela... O café dá o... Se a gente tomar café, a gente fica mais rápido. Dá um boost para a gente ficar mais rápido, né? Coisa um pouquinho a fome. Se estiver com fome, tomar café, alimenta um pouco. E se a gente estiver com sono, tira o sono também. E deixa a gente um pouco mais rápido. Tipo, andar mais rápido. A gente faz as coisas um pouco mais rápido. Trabalha um pouco mais rápido. O café é legal, mas... Se eu pudesse fazer o meu próprio café, seria a mesma. Porque eu estar gastando dinheiro e comprar um café. Tinha visto um baú aqui antes na igreja. Isso aqui é outra igreja? Parece uma outra igreja. Eu lembro que aqui na igreja tinha um baú. Ok. Então, é isso aí, galerinha. Esse episódio vai ficando por aqui. No próximo episódio, eu vou até marcar aqui. A gente vai fazer essa missãozinha aqui. Porque eu acho que é a única que tem aqui para a gente fazer, né? Essa é a última. E tem essa aqui da abóborazinha. Que a gente não tem ainda. São seis abóboras. A gente não tem todas essas abóboras, né? E essa daqui. No próximo episódio, eu espero que naquela missão ali... Dê o que nós precisa, né? O que nós estamos precisando. Que é para tirar aquele negócio lá do chão. O feno do chão, né? Assim eu espero. Sinceramente. Que nos dê isso. Tá, então é isso aí. Um beijo no coração. E até a próxima. Fui!